Valendo! Globo carregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Sorteio do número correspondente à coluna número 1. Bola marrom, número 4. Agora passaremos ao sorteio do número correspondente à coluna número 2. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Você ganha prêmio a partir de 3 acertos. Boa sorte! Bola azul, número 5. Juliana, nossa garota da sorte, apresentando, você conferindo aí. Passaremos então ao sorteio do número correspondente à coluna número 3. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Na sequência do Super 7 tem dupla cena. Boa sorte para você que apostou. Bola amarela, número 2. Vamos seguir sorteando, tudo pronto. Agora o sorteio do número correspondente à coluna número 4. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Pode chamar, pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Bola branca, número 0. E vamos então ao sorteio do número correspondente à coluna número 5. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Super 7 com sorteios às segundas, quartas e sextas. Bola branca, número 0. Calma, você ainda tem chances. Agora o sorteio do número correspondente à coluna número 6. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Bola preta, número 7. Agora sim, vamos para a última coluna. O sorteio do número correspondente à coluna número 7. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Pode ser agora, o prêmio está acumulado. Pode sair para você. Boa sorte! Bola laranja, número 9. Com o traço diferenciador abaixo do número. Obrigado, Juliana. Vamos confirmar os números sorteados no concurso 535 do Super 7. Na coluna 1, 4. Coluna 2, 5. Coluna 3, 2. Coluna 4, 0. Coluna 5, 0. Coluna 6, 7. E coluna 7, número 9. Auditores, confirmam? Confirmo, sim. Sim, confirmo. Obrigado. Após a apuração.